Música Eu tive um acidente automobilístico Onde meu marido veio a falecer, infelizmente E na época eu era muito jovem As minhas filhas eram crianças Tinha acabado de fazer dois anos A outra cinco anos Então eu estava num momento muito mãe Nesse acidente eu tive uma lesão medular A qual me deixou paraplégica Então como cadeirante fica complicado, né? Subir no cavalo E em função disso e de tudo mais Ser mulher na época tinha um peso muito grande Eu muito jovem também E a questão toda de não conhecer absolutamente nada Sobre fazenda, sobre pecuária Talvez tenha sido até o fator mais determinante De eu ter pensado em desistir Para as pessoas mais próximas a mim Eu tinha tudo para não ser pecuarista O campo hoje significa muita coisa na minha vida Ele significa a vida É aqui que começa também, né? Essa questão da gente ter como abastecer o ser humano Com aquilo que é essencial Que é o alimento É um local onde você consegue ter uma conexão maior Com a natureza, com Deus, com o universo O provedor de tudo isso Eu gosto muito da Cora Inclusive eu trouxe uma frase dela para a minha vida Bem no começo dessa minha história no campo Eu sou aquela mulher Que fez a escalada da montanha da vida Removendo pedras e plantando flores Então assim, essa frase me motivou muito A pecuária, ela é transformadora Ela transforma vidas E ela conseguiu transformar a minha vida Com a naturezaus Com a natureza